Foto vai, vou tirar a foto vai É Dá risada senhor Dá risada Mostra bem senhor Língua É Mostra a língua Boa noite Veja os fatos Agora no Brasil e no mundo Aí que eu te pergunto Percival Corta pra mim Corta pro nenê Corta pra Duda beijando o nenê Ajuda a herpo Ajuda a herpo Vai foto, foto Vai, sorriso Foto Foto Vai, foto Foto Tira foto Beijinho bichão Assim ó Não, biquinho Biquinho, biquinho Vamos tirar foto, biquinho assim ó Biquinho de peixe assim ó Biquinho Ni É Estou 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 Foto vai Foto vai Foto vai Olha lá ó a foto Biquinho A Biquinho Quê mais não? Foto O que é papai então? Foto Foto, foto, foto X X X X Ai Papai É papai Eu amo papai Você ama papai? Ai meu papai Então beijo papai então beijo Ai meu papai Dá um beijo papai então Ai meu papai Ai meu papai Então beijo papai beijo Beijo papai Beija O que? Beijo papai fedor Ai meu papai Ai meu papai Mostra o pé Mostra o pé Mostra o pé Mostra o pé